Oi gente! Feliz domingo pessoal! Olha, ontem eu não tava com meu celular, tá? Me desculpe no final do vídeo lá que eu não me despedi de vocês e aproveitar que estou aqui novamente. É o mesmo lugar de ontem, gente. Tá? Eu vim filmar pra vocês o que eu tava falando ontem. Que ali é o colégio agrícola, ó. O pessoal tá jogando bola. É o colégio agrícola, gente. O pessoal tá jogando bola, ó. Onde eu falei ontem à noite, né, que falaram que à noite aqui fica mal-assombrado porque judiaram muito dos negros, na época, assim, dos escravos aqui, ó. Judiaram muito deles. Então, disseram que ouviam, assim, gritos de madrugada, assim, na minha época, quando eu era mais jovem, né, que eu estudei aqui, eu tinha 11 anos quando eu estudei nessa escola aqui. É a Escola Estadual Venceslau Brás. Tá tendo uma partidinha de jogo, gente. E alguma coisa que eu vejo hoje aí no domingo, mostro pra vocês, tá, pessoal? São exatamente três e meia da tarde, tá? Até já, já. Bom, pessoal, tá todo mundo chegando aqui, ó, com a intenção de ver os bichinhos, né, que antigamente, na minha época, no passado, a exposição durava até domingo, né, a gente chegava aqui no domingo, é, quando começava a exposição, a gente vinha, pegava leite dado, eu vinha com o meu irmão, pegava leite e durava até domingo, aí segunda-feira com os bichinhos iam embora. O pessoal tá decepcionado, viu? Acabamos de entrar aqui, ó, o pessoal tá entrando e saindo, triste. E aqui é o palco, né, vou filmar o palco, então, né, pra não passar batido. Aqui é onde foi o show do Luan Santana, Ana Castela. É, o que mais? Bruna Viola. Bruna Viola. Eu quase caí. Sindicato Rural. A força que vem do campo, viu, gente? Sacanagem, pessoal. Poxa vida. Mas não foi só a gente que quebrou, quebrou a cara, não, lá, o pessoal tá... Não é nada, gente. É. Com o tempo, perguntar pro moço ali, ô, moço, cadê os bichinhos? Já foi embora? Ficou só até meio dia. Ficou só até meio dia? Ah, tá. Ah, então aí? Ah, então, sem segurança, né? Ó, o moço tá falando ali, os bichinhos. Ficou só até meio dia, foi tudo embora. Ó lá, o moço tá chegando lá com o menininho. Que beleza. Tá, ele ia lá, eu queria ver os bichinhos. É isso. Deixa eu ver. Ali, aqui que foi o camarote, vip? Aí, aqui foi o camarote, vip? Exposição, pessoal. Tá? Uma mandadinha aqui, né? Ah, mas antigamente era bacana. Deixa eu chegar ali onde eles colocam os bichinhos, só um minutinho. Aqui, ó, pessoal, quer ver? Aqui que eu com o meu irmão vinha... Não existia esse prédio ainda. Aqui que a gente vinha... Exatamente aqui, ó. É, nós vinha pegar leite, ó lá, ó. É aqui que tira mesmo, ó. Aí nós vinha, no primeiro dia da exposição, nós vinha embora com dois garrafão de dois litros. A gente ia embora, levar leitinho fresquinho pra casa, que o pessoal dava na época. Isso em 89, 90. Anos 90. Olha lá, os animais que estavam aqui, os proprietários. Fazer assim, ficar um segundinho, quem tiver interesse de ver. Pois é, né? Aqui que... Olha lá, tem um gatinho. Olha, que belezinha. Rajadinho. Oi, vem cá, neném. Tá meio desconfiado Então, aqui Que pena, gente, é isso Já era, né? Exposição não é como antes, mas Nem tudo Tudo tá mudado, né, gente? Cada vez pra pior, né? Já tô indo aí Mas o que vale é a intenção, né, pessoal? Então, ontem A gente tava vendendo Balinhas, vendendo pouco, viu? Tava bem fraco E, ah lá, não para Quem sabe o nome, deixe nos comentários A gente tava vendendo lá E eu fiquei super É... Admirada com aquele É um baleiro que chama, né? Baleiro E consegui Achar um rapazinho Bem bonzinho Esqueci o nome dele Aí ele falou Que era pra colocar no YouTube No YouTube, lá no canal É um baleiro aquilo lá Um dia Se a gente começar a vender doce Doce não, bala Chiclete nas baladas Eu vou comprar um Um baleiro daquele Né, gente? É isso aí, pessoal Tá? Então Se eu ver mais alguma coisinha hoje Compartilhe com vocês, tá? Com Deus Pessoal Estou indo embora pra casa Sol dá cinco horas, ó Olha que árvore linda Acabei de comprar um picolé ali Em Pirango Sul, ó, gente Que delícia, gente do céu Chama esquimo branco, ó Uma delícia Da Samantina O melhor sorvete De Itajubá Na minha opinião Esquimo branco Pessoal Tá indo pra casa Olha que bacana Que imagem bonita, hein? Olha o precinho da gasolina Quanto tá O etanol E o diesel Feliz domingo, pessoal Fiquem com Deus Até um próximo vídeo, pessoal Pessoal Boa noite Eu acho que são seis horas da tarde Passei por aqui Não poderia deixar de registrar Esse bairro Que eu morei Que eu fui muito feliz Bairro Santa Luzias Santa Luzia Aqui é a igrejinha em Sojimiro Domingo que a gente foi no cemitério Que eu fui acompanhar a minha mãe Com o meu padrasto Nem sabia que ele tinha falecido Recente Aqui é o bairro Vila Isabel Onde eu morei Saí da maternidade Já fui morar aqui Moramos aqui por dez anos De lá Viemos diretamente pra cá Aqui é a padaria do Sodito Uma pessoa muito legal Faleceu já também Ele é a esposa dele Sodito é a dona Dona Lena Primeira casa Que a gente morou aqui Da dona Antônia Dona Antônia já faleceu também Eu não sabia O filho dela falou A segunda casa Que a gente morou Cadê? Foi aquela ali Essa aqui Essa branquinha E depois Uma logo ali Descendo essa rua Aqui A lua tá linda Eu queria filmar ela Do morrão lá de cima Vai demorar pra escurecer Mas é isso pessoal Recordar é viver E quando é uma recordação ainda Nostálgica Não tem preço Gratidão Não tem preço Não tem preço